Até porque eu dronei ele daqui... Bem, eu não sei te explicar o quanto eu tô tremendo, velho. Que isso, velho. Eu não tô tremendo mais do que a vez que eu joguei com o Zigueira. Mas, nossa, tipo isso, velho. E a base é essa, hein, né? Vem, eu não sei, eu não consigo jogar com um cara que eu sei que ia pro player, velho. Mesmo sendo ruim, não consigo. Ele não é mais pro player, eles são... Challenger agora, velho. Eles são amador. Igual a nós. Eles já foram pro player. Algum dia. Que meus filhos não vão ficar sabendo que eles foram, porque... Não ficaram nem um machismo. Eles mandaram um, por isso que caíram. Mandaram um, por isso que caíram. É, velho. Não clica nem com pessoa normal. Vai clicar com os caras que estavam olhando, tá ligado? Que é o que eles acharam que ia ser fácil, tá ligado? O Mega disse que ia ser Jake e Easy pra eles. Pro League. O Mega falou que eu era... ...mãe, que nem sei o que que. Sofria na challenge, mas Jake e Easy na Pro League. Alguém bota uma arena lá na redonda, lá, porque da outra vez o cara passei. Dizinho. E os leds. Outro do G1. Nossa, ela! Meu Deus do céu, velho. Vou dar um preparezinho de brincadeira aqui, que passou na hora, botão no... No pão e se eu toque por lá. Meu Deus do céu! Imagina bota! Nos 10 segundos e contado. E eu vou... Tem uns 15 segundos e contado. Fique em time nos inimigos que tentam ativar nossas bombas. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Tem pela... Vai vir por aqui já. É só ficar quieto agora. Só ficar caladinhos vocês todos, é. Vai vir aqui. Tira a cara, paf, joga safe. Tem o GG pra nós. Tem escada... Cada rodão, né? Quer que eu te dar uma mão aí? Nossa, vai. Tá de rapel, eu acho. Ó, tá de rapel. Banheiro. Tô caindo alguma coisa. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Não morre o cara da... Da... Do banheiro. Ó, caiu aqui na escada também. Peguei o raio. GG. É nosso porra. Acho que tá em cima mano. É nosso esse caralho. Barney. É só hora de mandar GG's a hora que acabar. Hora que acabar. Hora que acabar. Opa, aqui. Tá aqui na escada, na escada do bomba. Na escada do bomba. Ah, Twitch. Tocou bomba. Ah, não entrou não. Tô segura. Tocou fina. Tocou fina. Volta, acionou acho. É, deixa lá. Tem Gumbine pra caralho aqui na... Na escada redonda. Tem trap aí, ó. Se vê aí Barney. Por baixo eu te aviso. Tô olhando câmera. Tá lá. Nossa, eu quebrei o arame. Tá aqui comigo. Acho que agora passou bom. Não. Não passou. Não, tá dentro do bomba não. Tá na de casa. Tá na porta do bomba. Tá lá na porta. Entrou. Meu Deus do céu. Aliado a todos os inimigos. Manda lá Barney. Manda lá. Pode mandar. Pode mandar easy. Foi na hard. Fala assim. Pra vocês todos ficarem negativos. Sim. Tá fácil. E mais. Só tem um positivo lá. Que é esse Danilo aí. Não, nem ele. Só o Ayo. Que? Tá positivo? É. Só o Ayo. O resto é negativo. E um neutro. O Ayo. O Ayo. Vai pensar até amanhã. Hehehe. Otário. Hehehe. 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 Que certinho. Hehehe. O Ayo. A próxima é platina hein moleque. Deixa eu só. Dá um T aí. Rapidão. Rapidão. Deixa eu só pegar um buggy. Pra gente beber ali. Vai lá. Pira um buggy também. Hehehe. Depois dessa eu vou até dar uma esticada. Hehehe. Hehehe. Pega. Você se prepara. Quando as cavaleiras vai dar outro stock pro caralho. Hehehe. Hehehe. Quando ele chegar na platina 2. Nossa. Se prepara véi. Hehehe. Prepara que se perder um round ele vai me xingar. Hehehe. Eu to no platina 2. Hehehe. Hehehe. Vai falando mal mesmo. Hehehe. Eu to falando a verdade. Tava falando merda. Hehehe. Agora fi. Agora se se prepara. E quando ele chegar na platina 1. Perder um arranca. Ele é tipo perder um rim mano. Hehehe. Não. Não sou mais assim não. Eu caguei pra esse jogo. Hehehe. Eu percebi mesmo. Hehehe. Hehehe. Mas sério. Eu falei. Ah ZZ. Mas tipo. Eu não tava nem ligando. Eu ia continuar jogando. Se eu perder. Vai. Pode puxar. Antes. Antes. Meu amigo. Não. Se eu perder. Eu ficava. Eu ficava quietinho. Pra ele não xingar eu. Tô. Eu tava tipo 06. O cara tava. 5 e 5. Ele metia a porrada. Do cara véi. Eu falava. Eu falava. Eu falava. Mano. Ele não falava nada pra mim. Eu também. Tem 3. Mas também. Tem 3 anos. Joga junto. E eu ficar quietinho. Ficar quieto. Porque eu. Eu que to ruim. Hehehe. Hehehe. Mata essa porra aí. Hehehe. Mas ela não aguenta. Esgata com ela. Tá no seu. Quantos pontos. Dutra. Poupote aí na 3. Faltou uma partida tio. Sai louco. Hehehe. Hehehe. Tem garantia agora. Porque depois fica difícil. Hehehe. É fi. Mas na sessão passada. Ela resgatou ele. Pra carai véi. Oxi. Ele tá no lado cobre. Não. Cobre não. Porra. Cheguei no bronze em 1. Nossa. Mãe do céu. Quase cobre. Tipo. Mas. Mais uma partida perdida. Era pro cobre. Tá ligado. É tipo isso. Mano.